Música E aí pessoal, vamos aí para mais uma empolgante aula do nosso curso de física, a 42ª. O assunto de hoje será a terceira lei de Newton. Antes de começar essa aula, vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Se gostarem da aula, cliquem lá em gostei e acionem as notificações clicando no sininho, que fica no canto superior direito. A terceira lei de Newton estabelece o princípio da ação e reação. Quando um corpo A aplica uma força F sobre um corpo B, este aplica sobre A também uma força de mesma intensidade, direção, mas de sentido contrário. Então, aqui nós temos dois corpos. O corpo A exerce sobre o corpo B uma força FA. E reagindo a esta força FA, o corpo B exerce sobre A uma força FB. FA é igual a menos FB, porque as duas forças têm sentidos contrários. Mas o módulo de FA é igual a menos FB, que é igual a uma força F. Veja que os corpos não precisam estar necessariamente juntos, para um exercer uma força sobre o outro. FA é a chamada força de ação e FB é chamada de força de reação. Exemplos. Aqui no espaço nós temos um corpo. Pode também estar sobre a superfície terrestre ou na atmosfera. Este corpo vai sofrer a ação da gravidade da Terra. Então, vai sofrer a força P. Obviamente, quando este corpo está no espaço, ele tem que estar no espaço gravitacional da Terra. Como consequência desta força P sobre o corpo, a Terra vai reagir com uma força menos P. E esta força menos P acontece no centro da Terra. Aqui nós temos o exemplo clássico do bloco sobre a mesa. Em aulas anteriores nós vimos também este desenho. Só que aqui, no lugar de Fn, nós tínhamos uma força P e depois a reação era uma força Fn. Mas, agora, nesta aula, nós vamos ver com mais detalhe, com mais cuidado, quais são realmente as forças que atuam sobre o bloco. Sobre o bloco atua uma força P. Esta força P vai ocasionar outra força, que é a força de compressão do bloco sobre a mesa. Como consequência, a mesa vai reagir com uma força menos Fn sobre o bloco. Então, a força peso sobre o bloco vai fazer surgir uma força de compressão Fn. E esta força Fn vai fazer surgir uma força de reação da mesa sobre o bloco chamada de menos Fn. E a reação da força P é a força menos P, como nós vimos no slide anterior, que é a força que vem lá do centro da Terra, que é a força de reação sobre a força P. Fn vai ser igual a menos Fn. São duas forças iguais, de mesma direção, porém de sentido contrário. Aqui nós temos um bloco suspenso sobre um fio. Este bloco sofre a força P, ou a força peso. A força menos P é a força de reação. Vai ter uma força de extração TB, que é esta força T aqui, T igual a força de extração. Força de extração TB do bloco sobre o fio. Que vai ter esta força de reação aqui. E também nós teremos a força de extração do teto sobre o fio. E esta força de reação aqui. A força de extração de B é igual a força de extração do teto, só que negativo. São duas forças iguais, de mesmo sentido, porém de sentidos opostos. Vamos agora fazer um exercício. Um livro está em repouso num plano horizontal. Atuam sobre ele as forças P e normal Fn. Analisando as afirmações abaixo. A1. A força de reação à força peso está aplicada no centro da Terra. Afirmação 2. A força de reação à força normal está aplicada sobre o plano horizontal. Afirmação 3. O livro está em repouso e, portanto, normal e peso são forças de mesma intensidade e direção, porém de sentidos opostos. Afirmação 4. A força normal é a reação à força peso. Então, vamos analisar cada uma das alternativas aqui para ver quais são verdadeiras e quais são falsas. A primeira. A força de reação à força peso está aplicada no centro da Terra. Verdadeiro. Como nós vimos aqui nesse slide, a força peso aplicada sobre o corpo tem reação à força menos P, que está no centro da Terra. Portanto, essa força peso está aplicada sobre o centro da Terra. Afirmação 1. Correta. Afirmação 2. A força de reação à força normal está aplicada sobre o plano horizontal? Sim. Nós temos... Ou melhor, deixa eu colocar aqui... Digamos que aqui o bloco seja o livro, né? O livro está aplicando uma força normal sobre a mesa, sobre o plano horizontal, e o plano horizontal está respondendo com uma força menos Fn. Portanto, a força de reação à força normal está aplicada sobre o plano horizontal. Afirmação verdadeira. O livro está em repouso e, portanto, normal e peso são forças de mesma direção, ou melhor, de mesma intensidade e direção, porém de sentidos opostos. Para o livro estar em repouso, o peso e a força normal, essa aqui, não essa, tá? Essa aqui, elas têm que ter mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. E é exatamente o que acontece aqui, né? Essa força P e essa força normal aqui negativa, né? Menos Fn, elas estão aplicadas sobre o livro, e o livro está em repouso. Portanto, a afirmação 3 é verdadeira. O livro está em repouso e, portanto, normal e peso são forças de mesma intensidade e direção, porém de sentidos opostos. A força normal é a reação à força peso? É uma afirmação falsa. Por quê? Porque a força normal aqui, a reação dela é a menos Fn. Qual é a reação? A força peso é a força menos P, como nós vimos aqui nesse slide. Portanto, a afirmação 4 é falsa. A força normal é a reação à força peso, a afirmação falsa. Portanto, apenas 1, 2 e 3 são verdadeiras alternativas letras C. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho